Hey galerinha Silmar, aqui é a Mistura TBCs e como eu tinha prometido na live pra vocês Eu vou fazer uma série de Resident Evil 7 pro canal, então eu estou super ansiosa Pra quem não sabe ele lançou no dia 24, mas eu acho que todo mundo já tá sabendo Então já vamos começar aqui, na verdade eu não vou continuar o jogo porque eu só fiz um pedacinho Pra fazer um teste, então vamos começar aqui, novo jogo, eu vou jogar no normal porque eu não sou tão louca de ir pro hospício logo de primeira Então vai ser dificuldade normal mesmo e fácil gente, é muito fácil né, então é melhor começar pelo normal mesmo E eu tô muito ansiosa, sempre quando eu vou fazer alguma coisa nova eu fico ansiosa Eu vou chegar em breve, já vou chegar em breve Oh... Eu não posso esperar para ser feito com esse trabalho de bebê E virar para meu marido do meu marido E eu me odeio você Oh... Eu tenho que voltar para o trabalho Eu amo você, Ethan Eu me odeio você muito, eu estou enviando tantos de beijos Bye... Bye, baby Ethan... Ethan... You were right I did lie to you I shouldn't have been... Tudo que eu posso dizer é que se você conseguir isso... Estou fora! Loucura cara, loucura! É Ethan. Você está bem? Você desapareceu a noite anteriormente. Sim, eu estou bem. Eu estou bem. É eu. Ela não está morta. Ela está vivo. Ela está voltando. Eles encontram ela? Como? O que aconteceu? Eu não sei. Eu não sei como... Mas ela está voltando. Ela está voltando. Talvez seja uma brincadeira... Ela quer que eu venha para ela. Onde está ela? Delvey. Delvey, Louisiana. Mano, foram três anos. Eu sei. Eu sei. Mas... O que se é ela? Eu tenho que descobrir o que aconteceu. Gente, eu só estou cagona para essas coisas. Mas eu adoro jogo de terror. Então... Está tudo muito lindo, gente. Esse é o lugar. Então tá. Vamos andar. Pelo jeito, só tem esse caminho mesmo. Gente do céu. Tá muito lindo isso aqui. O que é isso? E o que está escrito? Deixa eu ver. Mia, enviado 18 de julho de 2017. Às 11h04 de uma terça-feira. Venha me pegar. Vem me pegar. Então, primeiro foi o vídeo, né? Que ela mandou. Que ele estava vendo. E ela falou para ficar longe. E agora ela manda esse... Esse negócio. Oh! Mansão do trailer. Cara, que loucura. Isso aqui é muito da hora. Esperar que dá para entrar aqui. Não está fechado. E o interfone. Sem respostas. Merda. Merda mesmo, né? Olha onde ele foi se enfiar, gente. Então aqui eu volto. Para lá não dá para ir. E tem este caminho aqui. Então vamos por aqui. Sim, eu já sei como corre. Tem algumas coisas aqui. Abandonadas. Savã. Um tripé. Gente do céu. Aceite o presente dela. Que presente. Quando está de dia assim no jogo. Você fica até de boa, né? Mas depois... Ai meu Deus! Logo assim de cara? Sério? Nossa cara! O Jake! Jake! O Jack! O Jack passou aqui. Para cá não dá para ir. A gente vai ter que ir atrás dele mesmo. Nossa! É no meio do nada isso aqui? Olha isso! Não! Se eu visse isso eu já ia embora. Já dava meia volta. Ah, dá para encaixar. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá. Não, está tudo fechado. Gente! Nossa! Ih! Não tem nenhuma interação. Gente do céu! Se eu visse isso eu já tinha ido embora já. O que é isso? Algum ritual? Sei lá. Olha que coisa louca! Vamos correr agora. Meu Deus do céu! Ali uma caixa d'água. Botaram fogo em alguma coisa aqui, ó. Esse fogo é... Ó uma bolsa! Esse fogo é recente. Ahn... Carteira de motorista. É a Mia, gente. Eu acho. É, é a Mia. Ahá! Troféu conquistado aqui. Então é a bolsa da Mia aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui a carteira de motorista dela. Estamos cada vez mais perto. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aqui não dá para entrar. Essa casa é da Demo? É a casa da Demo, gente! Olha aqui! O balanço é que a gente veio de noite nela, né? Então não deu para ver muita coisa. Mas eu lembrei pela parte do balanço. Nossa, cara. Falaram que não ia ter, né? Nada da Demo que você jogou. Mas, pelo jeito, era mentira! E a porta já está aberta. Nossa, está muito escuro aqui. Você não tem lanterna aí? Ah, ele tem. E a porta fechou sozinha. Eu consigo sair? Ah, não. Espera aí. A porta aqui do fundo mudou. E já trancou, olha. Cara, é claro, né? Que já trancou. Merda! Então tá, vamos prosseguir. A porta antes era uma... Era uma porta vermelha. E aqui a gente não tem o... Aquele negócio de cortar que eu esqueci o nome. A panela cheia de barata. Não! Ai, que nojo! Olha o tamanho disso, gente! Eu vou olhar tudo, vai, né? Agora já é o jogo final. Vamos ver se tem itens aqui na cozinha. Alguma coisa diferente. Será que tem a... Como que é o nome? Ah, não. Se tivesse... Era na fita que eu ia ver. Aqui o corvo. A geladeira nojenta, como sempre. Deixa eu olhar aqui nas gavetas pra ver se já tá aberto. Aqui tá trancado. E... Tem uma mulher ali, ó. Na foto. Queimada. Por sinal. Interessante. Interessante. Essa parte a gente conhece bem, né? Ficamos quatro horas na live aquele dia. Não tem nada aqui na gaveta. Nem o dedo de manequim. Eu nem vou subir lá ainda porque, pelo jeito, eu vou precisar do fusível mesmo. A mesma coisa. Aqui não tem mais os bonequinhos de voodoo. A porta ainda continua trancada. E essa porta não tem aquele monte de negócio em volta. E não dá pra abrir. Nossa, cara. Vamos vim aqui. Tem, tipo, uma pessoa deitada aqui. Parece ser o Jack. Mas nada atrás. Gente, creio que é a Mia nessa foto. Ela tá em cativeira, é isso? O piano continua a mesma coisa. Tem alguma coisa aqui também, ó. Outra foto. Quantas fotos? Tipo, uma prisão mesmo. Olha isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui é a mesma foto. Parecem ser os donos. Sim. E aqui continua a mesma coisa. Deixa eu ver mais pra cá se tem alguma coisa. O videocassete ainda continua aqui. Então vamos puxar. Puxa aí, tá. Nossa, gente. Por enquanto tá tranquilo, né? Tem que falar por enquanto mesmo. Ali... Opa! A escada tá ali. Nossa. Deixa eu ver se tem um... Não tem fusível. Nossa, será que eu já tenho que descer? Não, peraí. Peraí. Antes de descer, né? Deixa eu dar uma olhada na parte de cima. Ai... Já bateu aquele medo. Vou dar uma olhada aqui em cima pra ver o que que tem. Ó, a escada não tá mesmo. Eu precisava do fusível. Não tem os manequins? Preciso do fusível. E aqui... Já dá pra salvar e... Ah, filmagem. Casa abandonada. Deve ser a mesma, né? E aqui já tem... Já dá pra gravar, mas... Pra gravar, ó. Pra salvar. Mas eu não vou fazer isso agora. Vamos assistir a fita primeiro. Loucura. Ai, 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 ai. Tô com medo já. Não sei se a fita tá idêntica. Bu. Bom, até agora sim. O balanço se mexendo. Não, eu não tinha reparado antes. Olha o balanço, cara. Eu não tinha visto isso antes. Não sei se tava assim na demo. Não me lembro. Tá bom, vamos entrar, gente. Espero que não apareça fantasma, né? Não sei. Sim, estamos filmando. Vai logo. Nossa, gente, tô... Tô com medo. Não está mais trancada, você viu? É, até agora tá igual, gente. Até agora a fita tá igualzinha. Vai logo, gente. Vai logo. Eu tenho que ver se tem alguma coisa aqui pra gente pegar na hora da fita. Vou ver se tem a gazu, né? Tem uma gaveta que tá trancada. Vamos ver se tá lá ainda. No canto, perto da geladeira ali. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu olhar aqui. Não, não temos a gazu a mais, gente. Então, não sei como a gente vai abrir aquela gaveta. Só se der pra abrir agora, né? Na fita. Vou dar uma olhada. Deixa eu ver. Não, não dá pra abrir ainda. E essa gaveta não tem nada. Deixa eu ver se dá pra ir pra lá. Olha, dá pra ir. Apesar que ele já tava vindo, né? Então, não sei. Tá bom, vai andando. Deixa eu ver se tem alguma coisa nesses quadros, né? Vai saber. Não tinha visto. Não tinha visto. Fantasmas vistos no pântano. Não sei o que dizer sobre isso. Eu espero não ver um aqui na fita, né? Tão cedo. Deixa eu ficar perto dele aqui. Bom, por enquanto, tá igual. Vai, abre a porta. Tá dando medinho já. Vai logo. Puxa ali o negócio na lareira pra gente descer e acontecer tudo que já aconteceu. Oh, meu Deus. Não, ninguém tá de brincadeira. Vai logo. Eu não sei, eu acho que eu já vou descer. Será que dá pra descer já? Já. Então eu já vou descer porque essa fita a gente já viu. E ele falou alguma coisa? Ele não falou nada pra descer porque você já foi e já desceu. O que você está vendo? O que foi? Ih, eu consigo ir pra lá? Não. Ele te puxa pra cá, gente. Então a fita até agora tá igualzinha. Não sei se vai ter mais partes ou se vai acabar aqui. E o resto é história, né, gente. E a fita acabou mesmo. Nossa. Pronto. Já vimos a fita. Sim, é complicado. Agora o único lugar que tem pra gente ir, que tem pra gente fazer, é descer a escada onde o Andre foi assassinado. Ai, caramba. Na demo não tinha mais essa escada depois que você via a fita. Você não conseguia descer mais. Porque não tinha escada. Nossa, cara. Nossa, a escada quebrou. Sério mesmo? Eu não vou conseguir voltar? Tá de zoeira. Ah, gente. É. Não dá pra subir de volta. Aqui tá igualzinho, olha. E a parte onde a gente queria tanto saber o que tinha... Vamos saber agora. Olha... Nossa. Por que eu tinha que vir pra... Porão? Ai... Eu tô com medo, é sério. Ai, caramba. Olha isso. Eu não vinha pra cá pra esses lados. Como eu falei, logo ali na entrada eu já tinha ido embora. Ui, ui, ui. Ai, meu Deus do céu. Dá pra correr? Não dá pra correr? Que bom que a gente tá... Ai... Ai, meu Deus, tá borbulhando. O que que é isso? Eu vou andar de lado, assim. Ai, caramba. Vai logo. A gente já tá chegando ali na parte. Não sei se é mais... Opa! O que que é isso? É o Andrew, gente? Dá pra... Interagir com o corpo? Não dá. Nossa, que nojo. Olha essas fotos aqui. São pessoas desaparecidas? Não sei. Pode ser, né? Ai, gente. Eu tô... Tô com medo. Eu não gosto de porão assim. Não é legal, entendeu? Não é uma coisa... Boa. É tudo muito escuro. Tem que ficar de olho em tudo. Tem uma privada aqui. Cheio de seringa. Igual a privada lá onde a gente pegou as coisas. As coisas não. Onde pegou a arma. Deixa eu ver o que tem aqui. É aberto? Não, não é nada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Essa gaveta não abre. Ben. Harold. Arthur. Tamara. Craig. Leila. Sean. William. Travis. Alex. Eu acho. Andre. E Clance. Gente. Clance era gente quando tava na film... Na filmadora, né? Filmando lá na fita. Nós éramos o Clance. E tá um L ali. Não sei o que que é. E o Andre, que morreu, tá marcado dead mesmo. Ben. Ben. Morto. Transformado. Transformado. Morto. Morta. Morto. Morto. Transformado. E L. L. Não sei o que que é L. E não sei o que que é transformado, cara. Ai, Jesus. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Antes de olhar ali aquela cela, eu quero ver o que que tem aqui. Aqui a gente tem o vergalhão, né? Que seria útil pra entrar diretamente naquela casa, na mansão. Nossa, o que que tem aqui? Nossa. Ai, que que é isso? Olha que... Ah, credo. Que nojo. Olha isso, gente. Aqui faz tortura, será? Bem provável, né? Olha as correntes. Essas... Olha. Torturava alguém aqui. Acho que as... Nossa, é muito grande esse porão. Agora eu não sei se eu sigo reto ou se eu volto. É que eu tô com medo, na verdade, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. Não tem. Olha, eu vou seguir um pouquinho mais pra ver o que que tem pra cá. E... Aqui já chegamos no final do... Do porão. Nossa, que nojo, gente. Nojo nervoso, né? Imagina. Deu até calor aqui. Então tá. Agora vamos aqui no portão. Ai, 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 ai. Olha, tem alguém ali. Será que é a minha, gente? Será? Nossa, mas... Logo tão cedo não é estranho? Se for ela... Deixa eu olhar aqui primeiro em volta. Se tem alguma coisa pra pegar. Gente, que lugar é esse? Parece sala de louco, olha. Tem tipo acolchoada na... É a minha, gente. Ethan, Ethan. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Você não deveria estar aqui. O que você quer dizer? Você contatou ele. Não, não, eu não. Eu não? Ninguém vê-te? Ele vê-te? Quem mais está aqui? O que é que está acontecendo? O pai está vindo. Nós precisamos ir. Nós precisamos ir agora. Nós precisamos ir agora. Nossa, é sério isso? O pai dela é o Baker. Cadê? Onde ela foi? Ai, por favor, me tira daqui. Eu não quero ficar nesse porão. Eu não estou bem. Não estou legal. Gente, três anos é muita coisa. Mas aí não tem nada. Mas aí não tem nada. Acho que é por aqui. Ela acha, gente. Meu Deus. Eu estou com tanto medo quanto você. Eu não olhei nesses... Eu não falei que estava estranho? Porque na fita ela falou, tipo... Na fita ela falou que... Não, era para ele ir. Se ele recebesse a fita. E se ele estivesse vendo o vídeo. Mentira, que eu vim até aqui e não vi isso. Não tinha isso. Não tinha isso. Acostumava me dar comida por aqui. Mentira que eu não vi isso aqui. Nossa. É o único lugar, né? É bem provável. Ai, gente. Acho que isso não vai terminar bem, né? Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa para cá. O que é que sumiu? E001? Ah, aqui tem uma foto. Opa, quero virar. Ai, a veinha que aparecia no trailer também. Você vai ficar aí sentada? Sério? Ah, tá. Sim, temos mesmo. Ah, mentira que eu vou dar uma olhada sozinha. Ah, não. Quando tem uma pessoa junto com você, você fica meio que mais tranquila, né? Agora, quando você vai sozinho, é tenso. Deixa eu ver mais uma vez aqui para cá. Nada. E... Ah, nossa. Essa aqui é aquela parte do porão. Olha a bonequinha. Nossa. Ai, meu Deus. Ela já gritou com medo, cara. Não grita. E essa boneca maligna aqui, gente. Pelo amor de Deus. Ela não deu a risadinha. Não consegui pegar a moeda suja. Na live. E ela gritou. E ela não está mais ali. Eu não quero voltar. Eu não quero voltar. Eu vou ter que voltar. É o único caminho. Apesar que o porão estava diferente. Essa parte do porão na demo. E eu não estou afim de voltar, entendeu? Ela gritou. Então isso não... Bom sinal. Olha, abriu aqui. Abriu aqui. Ai, meu Deus. Eu quero salvar. Ai, eu estou com medo. Sério, sério. Eu estou com medo de... Oh, não. Está certo. Você entrava aqui e depois ia para lá. Verdade. Está certo. Agora a gente vai subir para casa de novo. Ai, meu Deus. Nossa, eu estou com medo. É sério. E o ruim é que eu estou sozinha aqui. No quarto, né? Ai, a porta abriu sozinha. Isso não é uma coisa muito boa, não. Não. Espero que dê para salvar ali em cima, que eu não estou muito bem. Ai. Ai, gente do céu. Aqui não tem nada. Eu estou com medo de prosseguir. Ai, caramba. Ai, meu Deus. Mapa da casa de hóspedes. Onde foi parar o mapa? Espera aí. Aqui. Então ali a gente subiu. Aqui vai ter o banheiro. Apesar que essa casa a gente já conhece, né? Mas eu não... Eu não queria ir para lá. Mas a porta, tipo, estava trancada. Mas eu acho que é de dentro para fora. Esse banheirinho aqui. Primeiros socorros. Então aqui a gente já pegou... Fecha ferimentos e promove regeneração das células. Restaura vida parcialmente. Ó, tem outro. Ah, isso não é bom. Por que a gente está pegando tanta coisa assim? Ai. Ai, a porta está... Tem alguém batendo na porta, gente. Não. Não. Atrás de portas fechadas. Como assim? Consegui uma conquista aí. Ai, eu vou ter que ir. Eu quero achar um lugar de save logo. Porque está ficando barra pesado isso aqui. Oh, meu Deus. É aqui? E eu não consigo abrir. Ai, caramba. E agora? Ai. Ai, Jesus. O que que eu faço? Ai, estou trovejando. Eu tenho que descer? Não sei. Não sei. Dá para sair pela janela? Não. Ai, meu Deus. A porta abriu? Será? Ai, caramba. Ai, caramba. Lembrando que eu não tenho armas. Então eu não consigo bater. A lógica é quando você pega a primeira arma aí que começam a aparecer as coisas, né? Mas... Mas eu não sei aqui. Gente do céu. Ai, meu Deus. Ai, está trancada. Está trancada ainda. Mas parou de bater. Parou de bater. Espera aí. Espera aí. Eu não... Eu não vou conseguir voltar pelo porão. Porque o porão não tem... Não vai ter saída de onde eu vim. Mentira, que eu vou ter que descer de novo. Não. Está zoeira. Ai. Ai, sério. Eu estou muito de medo. Por que ele está descendo tão devagar assim? Não. Ele está descendo muito devagar, gente. Isso não é normal. Isso não é normal. Isso não é normal. Isso não é normal. Cara, estou muito bundona. Mas isso não é normal. Ele não está... Ele não desce dessa forma, entendeu? Ele desce rápido. E ele está descendo muito devagar. E eu fui tentar voltar. Ele voltou muito devagar. Eu estou com medo. É sério. Estou morrendo de medo disso. É sério. Eu estou muito tensa agora. E eu vou ter que continuar. Não tem outra opção, entendeu? Ai, caramba. Não. Estou com medo. É sério. Ele está andando muito devagar, cara. Ele está andando muito devagar. Mas eu vou descer de olho fechado. Estou de olho fechado. Vocês não tem nação do que está acontecendo aqui comigo. Ele está descendo muito devagar. Olha para voltar. Olha para voltar, gente. Não. Não é possível. Não. Eu sou muito bundona. Não é possível. Eu não quero descer. Não tem porque ele descer tão devagar desse jeito. Não tem. Nossa, sério. Não, peraí. Vamos voltar. Ai, eu vou ter que descer. Eu estou olhando para outros lugares. Eu não estou olhando para a tela. Não. Olha esse barulho. Não, não. O que é isso, gente? Não. Estou subindo alguma coisa aí. Sai. Sai daí. Não. Meu Deus. O que é isso, cara? Sai daí. Tá bom. Sai daqui. Não. Meu Deus. Eu estou suando. Não. Nossa, o que eu vou fazer? Eita, levanta. Eita. Vamos sair daqui. R2. R2. Ai, não. Não tenho que resistir. Eu tenho que segurar o... Nossa. Agora eu não sei se eu tenho que segurar o... Meu Deus. Que é isso? Vamos embora, Iita. Não. Vai, Iita. Iita. Sai daqui. Você vai deixar ela fazer isso? Iita. Não. Nossa. É sério isso? O que eu devo fazer? Só apertar R2? Gente do céu. Ai, eu tô suando O que é isso? Ai, meu Deus O que é isso? Não, sai perto de mim Sai, me deixa em paz Olha isso Gente, ela tava possuída Ai, merece mesmo Pode se tacar, não tem problema Gente, eu deixava ela ir embora Olha, principalmente que isso aconteceu Que merda é você, Mia? Peraí, R1, primeiro eu só foco Eu tava apertando a L1 Ai, não Ah, não, não acredito Sério? Nossa Me deixa Eu vou te deixar Eu vou Não, eu só fiz alguma coisa O que eu tenho que fazer? Machado, machado Pega o machado, pega, pega, pega Oh, meu Deus Eu tenho que bater Sai daqui Sai daqui Me deixa em paz Eu tenho que ir embora Nossa, gente Eu não sei se eu consigo ir embora Vai, Ita, reage Ai, meu Deus É o único jeito de salvar a gente Matando Ai, vamos embora daqui Eu quero ir embora Eu quero ir embora Eu quero fugir Não, primeiro vamos ver Será que ela morreu mesmo? Eu consigo pegar o machado? Não, ela fugiu Cadê isso? Ah, não Ela tá aqui É o medo, gente É o medo Eu consigo ir embora Onde eu tô? Peraí, deixa eu ver Deixa eu me localizar Por onde que eu tenho que ir embora? Ai, eu quero sair daqui Ai, eu não consigo sair por aqui Ai Ai, meu Deus Eu não consigo pegar o machado? Não Eu tenho que sair daqui Não dá pra ficar aqui Ai Eu consigo olhar pros lados? Não muito Meu nome é Zoe Eu devo sair pelo sol Ai, cara Sério A porta abriu? Ai, o que que tá acontecendo? Ai, eu tô com medo É porque tem muitos barulhos aqui Ih, ela sumiu Ela sumiu Eu peguei o machado Isso não é um bom sinal Será que eu tenho que usar Mais um remédio? Porque eu não sei Eu não sei se ele aguenta levar uma espancada E eu não sei Quando que eu vou pegar mais remédio? Ai, meu Deus Tá aberta Eu tenho que sair pelo sótão Tá? Mas eu preciso do fusível Como que eu vou subir? Gente Eu vou ter um infarto Pera Eu não sei Eu acho que eu vou usar Não Vou seguir sem os primeiros socorros Vai Não sei se ela vai aparecer de novo Isso que é ruim Nossa Nossa Deixa eu fechar essa daqui, né? Não sei se ela Não dá pra fechar Gente, eu tô com medo Não é normal isso aqui Ai, meu Deus Nada normal aqui, né? Eu tô me assustando até com a sombra dele Eu vou ter que subir E eu não tô afim de ficar de costas E se eu subir de costas, assim? Ali tem luz Gente Ai, eu vou subir Ela falou pra fugir A mulher do telefone falou pra fugir pelo sótão Mas Nós vamos precisar do fusível Que eu estou morrendo de medo de procurar Então eu vou salvar aqui E encerrar o vídeo Porque tá complicado Então eu vou deixar pro próximo episódio Pra gente procurar esse fusível Porque eu não tô com muita coragem agora E o vídeo também já tá bem grande Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio de Resident Evil 7 Espero que me acompanhem aqui nessa nova série no canal E é isso Até o próximo vídeo Tchau